Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu quero partilhar com vocês o meu pad de jiboia plantado aqui ao redor da árvore, olha só que coisa mais linda gente, plantei uma mudinha pequena e olha como ela tem o desenvolvimento assim bem vigoroso, olha as folhas e coisa mais linda, deixa o tronco da árvore muito bonito, bem decorativo e o legal que a jiboia você pode plantar ela de duas formas, você pode plantar ela como uma planta trepadeira, olha só, aqui ela foi plantada através de uma mudinha aqui no chão, eu plantei uma mudinha pequena aqui, ela foi crescendo e olha só o vigor, que coisa mais linda, então essa é uma forma de plantar né, como uma planta trepadeira, ela vai subindo o tronco, vai deixar a árvore ornamental e também a gente pode plantar ela de forma pendente, aqui também eu tenho um vaso, que eu tirei a mudinha da própria planta, plantei um galinho aqui ó, nesse vaso, pendurei aqui nesse galho e olha, ela fica assim ó, de forma pendente, muito bonita também, só que como planta pendente, ela fica com as folhas menor, ela não fica assim com a folha grandona como uma planta trepadeira não, vocês podem ver ó, a diferença, então eu acho que o local que ela tá plantada faz toda a diferença, plantada no chão ela cresce a folha né, se desenvolve melhor, e plantado no vasinho ela fica com a folha pequena, mas fica muito bonita também, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a manutenção desse vasinho, para ele tá enchendo, ok pessoal, estão compartilhando aí com vocês mais a jiboia, e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer ali o plantio numa nova árvore ó, lá na frente tem uma mangueira, que eu quero plantar mais pés de jiboia, então eu já tirei aqui ó, a muda ó, já tirei a mudinha, vou pegar aqui nossa enxadinha, ferramenta de trabalho e vamos lá ó, eu vou plantar jiboia nessa mangueira, ó, ela tá com o tronco pelado né, não tem nada de decoração aqui ao redor, então eu vou plantar jiboia, vai ficar bem legal, vai ficar bem decorativo então pra plantar pessoal, não tem segredo, é só abrir os buracos aqui ao redor da planta, tá, acomodar a plantinha aí, se for o caso amarrar e deixar, se puder molhar aí todos os dias, é bom, mas como eu tô aqui no sítio, eu vou molhar hoje né, e deixar aí por conta da natureza mesmo, ok, então agora vamos ao plantio, deixa eu vamos lá Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já terminei aqui de plantar a jiboia. Ficou assim pessoal. Eu plantei. E cada mudinha que eu plantei eu amarrei. Então é isso aí gente. Com o tempo ela vai sair a brotação. E nessa nova brotação. Ela vai começar a emitir as folhas maiores. As folhas gigantes. Característica dessa planta. Então eu coloquei duas mudas desse lado. E uma muda desse lado. Como vocês podem perceber. Essa muda aqui não tem folhinha nenhuma. Mas aí quando ela começar a sair a brotação. Ela vai começar a soltar as folhas. E aí vai preencher todo esse espaço. Então ó. Deixando registrado aí né. Pra futuramente eu mostrar pra vocês. Como que ficou aí o plantio da jiboia. No tronco da mangueira. Desde o início. Então muito legal. Então é isso aí pessoal. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje né. Como plantar jiboia. No pé da árvore. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa um like aí. Pra ajudar nosso canal. Compartilha os vídeos com seus amigos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.